Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichardo da Silveira e este é o canal Resenha Forense. De volta ao nosso CPC comentado, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude o Resenha Forense no Apoia-se com apenas R$ 2,00 por mês ou sendo membro. Bom, não temos aqui um curso de processo civil, são apenas comentários práticos ao código de processo civil. Se você quiser ser meu aluno, aí sim, num curso profundo, acesse resenhaforense.com. Ok? Vamos lá. Então, a gente chega aqui nesse título do CPC que trata da suspensão do processo. No vídeo passado falávamos, salvo engano, sobre a formação do processo e hoje a gente fala da suspensão do processo. Fatos jurídicos que suspendem o processo. E não poderíamos começar de um jeito diferente. Artigo 313, suspende-se o processo. Está bem clara a redação. Vamos tentar ler os incisos? E dar exemplos, né? Eu acho que fica mais didático assim. Então, suspende-se o processo. Número 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Olha só que interessante. Aqui ele fala da morte ou ainda da perda da capacidade processual. De quem? Das partes, do representante legal ou do procurador. Então, aqui é bem amplo, né? Bom, eu vou escrever um exemplo. Não vou dar o exemplo da morte porque vai ficar muito fácil, né? Vou colocar assim, ó. Exemplo. O advogado de alguém sofre interdição. O advogado de alguém sofre interdição. Ele se torna incapaz civilmente. Não pode representar. Em juízo, o juiz tem que suspender o processo. Marcelo, como isso acontece? Bom, a lei explica depois, tá? Aqui primeiro a gente vai ver puramente o que suspende o processo. O que pode suspender o processo. Muito bem. Suspende-se o processo ainda, inciso 2, convenção das partes. Bom, aqui um exemplo da prática, né? Exemplo. As partes apresentam, opa, apresentam petição conjunta requerendo suspensão para tratativas. Tratativas. Possibilidade de acordo. Aí, geralmente, vem com uma peça assim, olha, excelentíssimo juiz, as partes comparecem aqui para requerer a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, já que há tratativas. E aí o juiz defere, não há problema nenhum, tá? É bem tranquilo isso, tá? Na execução. E no processo de conhecimento é mais raro, mas na execução é mais comum, né? Muito bem, inciso 3º, pela argüição de impedimento ou de suspeição. Aqui eu não vou dar exemplo, aqui eu vou falar o seguinte, ver comentários, antecedentes, antecedentes sobre o tema. A gente já comentou, né? O incidente de impedimento e de suspeição, a gente já tratou desse assunto anteriormente, tá? E a gente, lá eu tenho certeza que a gente falou disso, né? Que o processo é suspenso por conta disso. Muito bem, inciso 4º, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu não vou dar exemplo, né? É a admissão do IRDR que a gente vai estudar depois. Inciso 5º, peço desculpas pela minha voz, hoje eu tô com a garganta ruim. Mas, inciso 5º, quando a sentença de mérito, alinear, desculpe, quando a sentença de mérito, alinear, depender, olha o verbo, depender do julgamento de outra causa, então, ela vai depender do julgamento de outra causa, ou, vamos mudar a cor para ficar didático, ou, ainda, da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Ah, exemplo, né? Prova de DNA sendo realizada numa outra instrução, né? Outro processo, outro processo, sendo esta prova relevante para a decisão da causa, da causa. Tá? E aí, quando eu falo que decisão da causa é de um processo que fica suspenso, aguardando o DNA ser realizado por outro juiz, né? Basicamente é isso. E aí, você pode imaginar N situações, né? Imagine também uma comoriência, né? Um processo sucessório discute comoriência e um outro processo discute e há perícia a respeito para ver quem morreu antes de quem, né? E aí, afastaria a comoriência? Por que não? Então, em tese é possível. Claro que é raro, mas é possível. Mas, aqui no inciso 5, não tem só a letra A, tem a letra B também. Quando a sentença de mérito tiver de ser proferida, somente após a verificação de determinado fato, ou ainda, vamos mudar a cor, ou a produção de certa prova requisitada a outro juiz. Aqui, eu me valho do exemplo antecedente, né? Aí, da prova de DNA. Então, você pode ser criativo aqui para pensar em exemplos. Inciso 6, por motivo de força maior. Aqui é fácil, né? Hoje em dia é fácil. Exemplo, adivinha qual vai ser o exemplo? Exemplo, Covid. Covid-19. Exemplo, Covid-19. Olha, suspendo o processo, né? Não vou mais fazer perícia, porque a gente está numa pandemia, de repente, tudo foi fechado, e não dá mais para tocar este processo específico, razão pela qual ele fica suspenso, tá? Depois a gente discute de novo o assunto. Por que não, né? Inciso 7, Quando se discutir em juízo questão da corrente de acidentes e fato da navegação da competência do Tribunal Marítimo, um assunto que não é nosso aqui, inciso 8, nos demais casos que este código regula. Então, é engraçado, o CPC de 2015, na versão originária, terminava o rol neste inciso 8. Ele deixa claro que o rol é exemplificativo, de modo que a lei pode criar mais hipóteses de suspensão do processo. E o Código de Processo Civil de 2015 sofre alteração com essa Lei 13.363 de 2016, e ele ganhou mais incisos, né? Aqui, lei 13.363 de 2016, e ele ganhou dois incisos, os incisos 9 e 10, que são bem parecidos. O 9 vai falar pelo parto ou pela concessão de adoção, vamos colocar assim, parto ou adoção, pelo parto ou pela adoção, quando a advogada, ele está falando aqui da advogada, eu vou colocar em rosa, para ficar método mnemônico, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Isso é importante, tá, pessoal? Tem que ser a única patrona da causa. Deixa eu colocar em roxinho aqui e aumentar a letra. Então, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Então, advogada, tá? Mulher, portanto. E aí, o 10, ó, quando o advogado, então, aqui, ó, é o homem, vou colocar de azulzinho para ficar bastante didático, então, quando o advogado, peraí que esse azul aqui ficou muito forte, aqui, ó, quando o advogado, vou comentar a letra, o homem, portanto, se torna pai, né, responsável pelo processo, constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, ele também tem que ser o único patrono, né, ó. Então, de novo, eu vou seguir aqui a cor didática, né, tem que ser o único patrono. Então, ele fica sozinho, né, a ideia é essa. E aí, ele se torna pai. Então, aqui, a lei está falando do homem. E aqui é pai biológico ou sócio-afetivo, tá? Acho que a redação ficou muito ruim, o legislador poderia ter colocado um inciso só, né, quando a advogada se tornar mãe e quando a advogada se tornar pai, seja biologicamente, seja pelo processo de adoção. Pronto. Seria bem mais fácil, né? Aí, a lei cria esse monte de incisos e vai complicando a nossa vida, mas a ideia é essa. E vocês vão ver que depois ela deixa isso bem claro, né? Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1º, ou seja, na hipótese de morte, né, das partes, do procurador ou do advogado, enfim, do representante, das partes, do representante ou do advogado, né? Então, o que o juiz vai fazer? Vai suspender o processo nos termos do artigo 689, que é esse aqui que eu já coloquei na lousa. É claro que a gente vai comentá-lo mais tarde, né? Mas o 689 não custa nada lê-lo já. Ele vai falar da ação de habilitação, ó. Proceder-se-á, então, ó, na hipótese do inciso 1, o juiz vai aplicar o meu 889. O inciso 1 fala de morte. E o meu 889 está aqui. Proceder-se à habilitação, a ação de habilitação, nos autos do processo principal, na instância que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo, tá? Nada de novo no fronte. Vocês, certamente, já viram isso no dia a dia forense. Parágrafo 2º. Não ajuizada, né? O que acontece se não tiver aquela ação de habilitação? A lei também resolve o problema. Não ajuizada aquela ação de habilitação do 689, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo. Então, para o juiz, a morte acaba sendo um... A decisão do juiz é um ato jurídico estrito-senso, né? Ela já tem... Já tem o efeito vinculado pela lei. E aí, o juiz, sabendo da morte de alguém ali do inciso 1, suspende o processo e passa a observar o seguinte, ó. Falecido o réu... Vamos fazer um jogo de cores aqui, ó. Se falecer o réu... Vou colocar uma cor... Vou colocar o preto aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal. Preto com letra branca, ó. Falecido o réu... Então, morreu o réu. O que o juiz vai fazer? Ordenará a intimação do autor para que promova a citação do espólio de quem for sucessor ou se for o caso dos herdeiros no prazo que designar que vai ser de 2 a 6 meses. E aí, se... Alguém poderia perguntar vai ser... Como eu faço para saber se é os herdeiros ou se é o espólio? Vai depender da abertura ou não de inventário. Se o inventário já foi aberto, você deve colocar o espólio e quem representa o espólio é o inventariante, né? Se não foi aberto o inventário, aí todos os herdeiros têm de suceder, né? No polo passivo do processo. Agora, falecido o autor... Vou mudar de cor. Vou colocar um verdinho aqui. Morreu o autor, né? Falecido o autor. E importante, né? Sendo transmissível direito em litígio, se não for... Isso gera sentença sem resolução do mérito, tá? Não cabe sucessão processual, mas falecido o autor e, se for possível, sucessão processual, o juiz vai fazer o quê? Determinará a intimação do seu espólio de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? Tranquilo, então. Não tem muito segredo. Parágrafo 3º. No caso de morte, agora, do procurador... Vou colocar outra cor aqui, ó, vamos colocar um azul. Então, no caso de morte de quem? De procurador de qualquer das partes, tá? Então, é o procurador do autor e ou do real, não tem problema, ainda que iniciada a instrução, né? Na verdade, ainda que iniciada já a audiência de instrução e julgamento, imagina, o advogado falece no meio da audiência de instrução, né? Então, a lei já deixa bem claro. Ainda que já iniciada a audiência de instrução e julgamento, então, o juiz suspende imediatamente e faz o que, ó? O juiz determinará que a parte constitua novo mandatário em 15 dias, ao final do qual... Então, o que acontece se a parte não cumprir? Ao final do qual, extinguirá o processo sem resolução do mérito, isso para o caso de o autor não nomear novo mandatário. Então, eu usei a cor verde para o autor ali em cima, eu vou repeti-la aqui embaixo. Então, se o autor não nomear novo mandatário, ele extingue o processo sem resolução do mérito. Agora, se o réu não nomear um advogado, eu usei a cor preta, vou manter a cor preta, então, ó. Então, se o réu é quem não trouxe o advogado nesse caso, não colocou o novo advogado, aí o processo segue a revelia. Então, no caso do autor, a desobediência gera sentença de extinção sem resolução do mérito, no caso do réu, a desobediência, na verdade, não gera nada. O processo segue a revelia do réu. Parágrafo 4º. O pedido de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso 5º e seis meses naquela do inciso 2. O que eu fiz? Eu já coloquei de novo os incisos aqui, né? Que a lei é meio bagunceira aqui. Então, não pode passar de um ano naqueles casos de quando a sentença do mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou da inexistência de relação jurídica, etc, etc. Então, por exemplo, tem um processo criminal pendente, né? O juiz civil espera, mas ele vai esperar no máximo um ano, né? Não pode suspender mais que um ano. E não pode suspender mais de seis meses no caso de convenção das partes, tá? Então, o juiz observará o máximo de seis meses no negócio jurídico da parte. A suspensão, no caso, né? Que é derivada de um negócio que suspenda o processo. Marcelo, as partes podem renegociar, né? Fazer novo negócio jurídico suspendendo o processo? Na minha opinião, sim. Não vejo problema nenhum, tá? Em regra. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos do parágrafo 4º. Claro, né? Passou de um ano aqui passou meio ano aqui intima todo mundo e vamos que vamos, né? Parágrafo 6º. No caso do inciso 6º desculpa, desculpa no caso do inciso 9º ou seja, aquele que fala do parto ou da adoção quando a advogada é responsável pelo processo constituir a única patrona da causa ou seja, a advogada se torna mãe, tá? Não importa se biológico ou se pelo processo de adoção ela se torna mãe. Então, neste caso o período de suspensão será de 30 dias contado a partir da data do parto ou da adoção mediante apresentação da certidão de nascimento ou documento similar, né? Lá, carta de adoção não sei que comprove o parto ou o termo judicial enfim, que tenha concedido a adoção desde que haja notificação ao cliente isso é importante também tem que notificar o cliente e aí o parágrafo 7º diz no caso do inciso desculpa do inciso 10º ou seja quando o advogado que é o único patrono se torna pai aí o período de suspensão será de 8 dias que são contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção então vejam que entra a adoção aqui, né? Também então é o pai biológico ou adotivo não importa mediante a apresentação dos documentos etc, etc e também desde que haja notificação ao cliente eu particularmente como homem acho injusto aqui 8 dias, tá? Eu acho muito pouco acho que para a mulher 30 dias também é muito pouco o ideal é sei lá podia ser 60, 60, né? não sei eu acho muito pouco talvez 60 seja muito podia ser 30, 30, né? ou 40, 40 eu acho que tinha que ser prazo único para o homem e para a mulher eu acho que isonomia é isso aí, tá? Muito bem 314 mas não importa a minha opinião a lei diz 30 dias para a advogada mulher, né? que se torna mãe e 8 dias para o advogado homem que se torna pai tá? Artigo 314 durante a suspensão então, o que que é acontece durante a suspensão? é vedado praticar qualquer ato processual só que o juiz pode claro ponendo o juiz todavia determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável por exemplo uma tutela provisória, né? por que não? salvo no caso de argüição de impedimento e de suspeição então o juiz imparcial não poderia atuar aqui, tá? Artigo 315 se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal aí o parágrafo 1º também coloca um limite se a ação penal não for proposta em 3 meses contado da intimação do ato da suspensão cessará o efeito desse ou seja o ato que suspendeu incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia e aí o parágrafo eu acho 3 meses aqui muito pouco também, né? foi infeliz o legislador é é complicado você trabalhar com prazo fechado talvez pelo poder de cautela seja de bom ouvir e o juiz deixar mais tempo suspenso, né? ou as partes não sei por um negócio jurídico suspenderem mais tempo claro, né? alguém vai ter menos interesse aí parágrafo 2º proposta ação penal dentro daqueles 3 meses o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano é o mesmo raciocínio que a gente já viu lá aqui em cima nesse caso aqui que é do parágrafo 4º que nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses aqui seria na hipótese do inciso 5 que é justamente quando a sentença depende do julgamento de outra causa etc é bem parecido com o caso da justiça criminal mas aqui a gente tem um plus tem esse negócio de esperar a denúncia 3 meses aqui parágrafo 1º então em tese aqui a espera poderia ser de 15 meses 1 ano e 3 meses então imagina denuncia no limite no limite máximo ali, né? quando faltava um dia para 3 meses o promotor oferece a denúncia ok mantém a suspensão por mais um ano no máximo e vida que segue então teoricamente é possível manter a suspensão no cível por 1 ano e 3 meses teoricamente claro que na prática não é tão simples assim e aí beleza acabamos o comentário aqui hoje no próximo vídeo a gente comenta a extinção do processo um abraço forte até mais tchau tchau